ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltos a ônibus ficam cada dia mais frequentes na capital e polícia intensifica ações de segurança. Ex-presidiária assassinada a tiros dentro da casa dela em área de Palafita, no Dom Pedro. Bandidos se passam por alunos para assaltar a escola municipal na Avenida Torquato Tapajós. Vigilância sanitária faz inspeção em mercados e açougues de Parintins e apreende meia tonelada de carne clandestina. E no Dia Mundial da Água, um alerta. A poluição dos igarapés de Manaus pode contribuir para a escassez de água potável no futuro. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Nove assaltos são registrados por dia em ônibus do transporte público. Nos micro-ônibus alternativos, a média é de 12. Já nos executivos, já foram mais de 200 assaltos este ano. Passageiros e rodoviários estão cada dia mais preocupados. Todos os dias, aqui na capital, os motoristas do transporte público têm uma história dessas para contar. A audácia dos criminosos é tanta que eles assaltaram o mesmo coletivo em menos de uma semana. Uma semana depois, ele entrou no carro e o meu cobrador reconheceu ele e pediu para ele parar na frente da delegacia. No exato momento, a viatura veio, interceptou o meliante e levou ele para a delegacia. Nos dois primeiros meses deste ano, 524 assaltos foram registrados dentro dos ônibus do transporte público aqui na capital. O que significa dizer que nove assaltos são registrados por dia dentro dos coletivos. Um crime que mete medo em motoristas e cobradores e, principalmente, nos passageiros. É terrível, né? A gente tem a sensação de que não tem mais justiça, está em impunidade. Tem passageiro que anda com a mochila no cadeado. Os criminosos assaltam nos ônibus e nas paradas também. Eu procuro nem andar com muita coisa, assim, de valor, porque eu preciso sair também para ir trabalhar, né? Então, levo minhas coisas, mas a gente fica com medo mesmo. Ano passado, mais de 3 mil assaltos foram registrados dentro dos coletivos, segundo o Sinetran. Um aumento de 25%. As imagens são encaminhadas para a Secretaria de Segurança Pública. No entanto, nem sempre é possível identificar os marginais, até porque nas ocorrências à noite, muitos deles usam bonés, enfim, nem sempre é fácil identificar. Os micro-ônibus do transporte alternativo e executivo também têm sido alvos dos criminosos. Em média, 12 alternativos são assaltados por dia. Só este ano, pelo menos 200 executivos foram roubados. A categoria do transporte executivo tem sofrido bastante com os frequentes assaltos nos nossos micro-ônibus. Foram registrados cerca de 200 assaltos durante esses três primeiros meses do ano. No início deste mês, o motorista Antônio Alves morreu durante um assalto dentro de um alternativo. Na semana passada, o motorista da linha 315, Aldo da Rocha, foi morto ao reagir a um assalto. Os dois casos foram no Santa Etelvina. O cara mandou abaixar a cabeça, a gente abaixa a cabeça, os caras puxam a arma. E fica uma coisa bem... a gente fica com trauma, né? Não pode reagir. Nos dois primeiros meses deste ano, a polícia disse que já prendeu 82 pessoas especializadas nesse tipo de crime. Operações foram lançadas aqui na capital para combater também assaltos aos ônibus que fazem rota dos trabalhadores do Distrito Industrial. Nós conseguimos prender na semana retrasada cidadãos infratores que estavam na iminência de cometer um assalto. Foram pegos, inclusive, com arma de fogo. Outro cidadão com simulacro que faria assalto, certamente, no coletivo mais adiante. Então, a intenção nossa é fazer um trabalho preventivo. Entretanto, se tiver que atuar de maneira repressiva, o faremos também. Mas o mais importante é colocar a polícia na rua, tá? Para que a gente... para que possa trazer para a população a certeza de que nós estamos trabalhando. Vamos falar agora de trânsito, porque ontem a situação estava complicada aqui em Manaus, principalmente na zona centro-sul, quem traz as informações ao vivo para a gente, lá da Avenida Efigênio Salles, é a Mariana Rocha. Mariana, ontem eu fiquei presa por aí, que o negócio estava complicado. Foi interditado. Hoje já está normal? Olá, Marcela. Muito boa noite. Olha, por enquanto está normal. Mas você sabe, né? Horário de rush, Avenida Efigênio Salles, não combina. O trânsito ainda está lento, como acontece todos os dias, principalmente nos dias da semana. Mas foi muito pior ontem. A gente vai contar por quê. Se abrir um buraco aqui na Avenida Efigênio Salles, mostra para a gente aqui, cinegrafista Valfran Leão. Agora não dá para ver muito a dimensão do buraco, porque a boa notícia é que a prefeitura já fez as obras de drenagem aqui no local, colocando cerca de seis metros de tubulação. Mas, mais tarde, daqui a pouco, na verdade, daqui a algumas horas, por volta das dez horas da noite, começam novas obras aqui nesse local por conta desse buraco. A prefeitura vai refazer o asfaltamento aqui no local. E só depois de ser colocada essa massa asfáltica, é que o trânsito será novamente liberado. Por volta das nove, nove e meia da noite, então, parte da Avenida Efigênio Salles, bem próximo aqui ao cruzamento com a Avenida Humberto Caldeiraro, Antiga Paraíba, vai ser isolada. Daqui a pouquinho, o pessoal do Manaus, os agentes de trânsito, estarão chegando por aqui para fazer esse isolamento parcial e também para orientar os motoristas. Mas a orientação é clara, Marcela. O pessoal que sair do trabalho mais tarde hoje, por volta das nove, nove e meia da noite, e principalmente os estudantes, os universitários que saem da faculdade por volta das dez horas da noite, devem evitar esse trecho da Efigênio Salles, próximo à Avenida Humberto Caldeiraro. Até porque, né, Marcela, o pessoal que trabalha o dia inteiro, ainda vai para a faculdade, sai cansado, quer chegar mais rápido em casa, com certeza, não vai conseguir hoje não, porque mais tarde, a partir das nove e meia da noite, vai ser congestionamento na certa daqui a pouco. E a gente espera que o congestionamento não seja igual de ontem. Só para você ter uma ideia, sabe onde esse congestionamento foi parar? Lá na Avenida Jacira Reis, no bairro Dom Pedro. Desde lá, ontem, por conta desse buraco, os motoristas estavam parados, porque aqui o V8, a Avenida Efigênio Salles, o trânsito não fluía de jeito nenhum. Então a orientação é essa. Motoristas, estudantes, pessoal que sai do trabalho por volta das nove, nove e meia, dez horas da noite, não passa por aqui não, viu? Porque vai ser bem complicado. Muita poeira por aqui e o trânsito já está começando a ficar mais lento. Vai ficar pior. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha, ao vivo, lá da Avenida Efigênio Salles. E olha, um motociclista morreu depois de ser atropelado por um micro-ônibus na Avenida Timbiras, na Zona Norte de Manaus. O repórter Fred Rocha traz as informações. A vítima foi um motociclista, identificado como Luiz Carlos, mas que não teve a idade revelada. Segundo informações de testemunhas, o acidente aconteceu depois que a moto que ele pilotava bateu em um micro-ônibus. Com o impacto da batida, Luiz foi parar debaixo do veículo. O serviço de atendimento móvel foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos. O Manaus Trans informou que só vai ser possível concluir o que de fato aconteceu depois que a Polícia Civil concluir a perícia técnica do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Fred, daqui a pouco bandidos se passam por alunos para assaltar escola na capital. É já, já.